E é isso aí galera, estou aqui nos Estados Unidos, hoje faz uma semana que estou fazendo, estou um pouco mais animado, vou mostrar para vocês o que estou fazendo Esse é um dos pivôs que o meu patrão tem aqui, essa aqui é a caminhonete dele E esse aqui é o carrinho que ele usa para encher pneu, aqui o cilindro, ali o tanque de óleo diesel para não precisar vir com os tratores para a fazenda É isso aí, estou enchendo pneu de pivô Mas é isso aí gente, ali está o tratorzão que eu trabalho Aquele lá, o Versatile, não conheço essa marca, fui conhecer aqui Mas é isso aí gente, um grande abraço